Um outro papel, né, saindo do mundo corporativo e de fato me apresentando como a psicanalista, e a Lia colocou bem, né, eu, na verdade, foram, isso aconteceu há oito anos atrás, né, eu tenho quase 30 anos de mundo corporativo, fiz carreira, enfim, e falar desse assunto de hoje, assim, é muito prazeroso, porque tem um pouco aí da minha trajetória, então, de gestão de pessoas, trabalhei com expansão, a Bia brincou um pouquinho do meu fã clube, então, aqui, as pessoas, ao longo da minha carreira, eu conquistei, eu acho que, vários amigos, as pessoas que trabalharam comigo se transformaram em meus amigos, né, e eu acho que isso é muito gostoso. Então, eu atuei, como eu falei, fiz carreira na área da saúde, em grandes empresas, e há oito anos atrás, eu, durante a minha carreira executiva, eu tinha um desejo, eu gostava muito de estudar sobre o comportamento humano, eu sempre tive várias questões, né, em relação a essa vida profissional, essa vida pessoal, enfim, e hoje eu vou começar, inclusive, a minha apresentação com uma provocação em relação a isso, e aí, nesses últimos oito anos, eu tive, acabei conciliando um pouquinho da carreira executiva e já migrando para a parte da psicanálise, então, e agora atuando somente com a psicanálise clínica, e também eu estou agora super empenhada nos estudos de transtornos mentais, eu comecei esse estudo há dois anos atrás, e mais agora, principalmente na parte de psicose, eu, com pacientes psiquiátricos, então, tem bastante história para a gente contar, mas aqui hoje eu vou focar de fato, né, a gente tem um tempo curto, eu vou focar como é que a gente faz nesse mundo, né, eu vou começar a compartilhar a minha apresentação, e no final eu deixo aí para a gente conversar um pouquinho, o que eu acho que é bacana, então, eu vou começar a compartilhar aqui minha apresentação, a Brenda me deu aula, espero que dê super certo tudo, se tiver algum problema aí no meio do caminho, a gente vai corrigindo. Vocês estão vendo a minha apresentação? Perfeito. Perfeito, então, tá. Então, o tema hoje, né, como dar conta da vida pessoal e profissional sem entrar em conflitos, meu Deus, que confusão, como é que a gente faz isso? E aí, eu fiz questão, né, olha, parece que eu até acertei de ter o público feminino, né, que eu coloquei aqui uma vaiana e um sapato de salto, enfim, e eu começo aqui já meio que a desconstruir, né, o que que se existe, de fato, vida pessoal e vida profissional. Talvez existiu no passado, né, porque a gente tinha rotinas diferentes, a gente atuava dentro de casa e depois a gente ia para o trabalho, enfim. E aí, com a pandemia, mais do que nunca, isso foi por água abaixo, né? Eu sempre tive como conduta, né, como pessoa, para mim, o indivíduo, ele é único, né? Então, eu não olhava muito essa questão pessoal e profissional. Quem trabalhou comigo sabe disso, eu sempre olhei a pessoa, né, o indivíduo. Como é que ele está? Como é que está o equilíbrio da vida dele em vários pontos? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é quebrar essa questão de vida pessoal e profissional e olhar para a gente como um único indivíduo, né? E eu trago um pouquinho do significado da palavra vida, né? O que que é vida? Então, como é que a gente concilia vidas? Não, não é assim, né? Então, falando aqui o que o dicionário diz, de fato, vida é um modo de viver, é um conjunto de hábitos, ou seja, é parte do que é o nosso dia a dia, né? É propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui, do nascimento até a morte, ou seja, a gente tem uma única vida. E mais para frente, eu vou falar um pouquinho, né, de como é essa constituição de vida. Ok, nós temos vários temas, mas como vida, não dá para a gente separar o que é vida pessoal e o que é vida profissional. E aqui, eu não poderia deixar de comentar com vocês, porque parte do que a gente vai falar aqui tem muito a ver do que a gente está vivenciando, né? Então, talvez seja uma surpresa para algumas pessoas, mas o Brasil, né, pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é visto como um país de alegria, de carnaval, de muita música, né, verão, um clima que favorece, porém, nós somos considerados o país mais ansioso do mundo, ou seja, quase 10% da nossa população sofre com a questão da ansiedade. E o tema que a gente vai falar hoje tem muito a ver com isso, né, da ansiedade, e tem uma outra questão, né, o nosso país também, ele é considerado o quinto país mais depressivo. Olha que maluco, né, ao mesmo tempo que a gente passa essa imagem de alegria, de tudo isso, mas a gente tem um problema muito sério em relação à ansiedade e depressão, e falando um pouquinho das doenças, dos nossos transtornos mentais, né? E aí, a depressão, se a gente olhar, né, de uma forma global, ela é o mal do século XXI. Hoje, nós estamos falando aqui do Dados Brasil, a gente tem quase 19 milhões de brasileiros sofrendo com esse transtorno, né, e uma parte, né, quando a gente fala de transtornos mentais, eles são responsáveis por mais de um terço do número total de incapacidades nas Américas, né, Então, aqui vem uma questão que a gente pergunta, né, como viver de forma plena e equilibrada durante, né, diante de uma realidade aqui tão alarmante? Eu estou tentando passar aqui, deixa eu ver se vai dar, o vídeo ele não está, o vídeo não, a tela não está indo, só um minuto, gente. Cláudia, é, se você vem, foi? Oi, foi. Bom, aqui falando um pouquinho dos distúrbios, né, então, os distúrbios de ansiedade, né, como é que isso acontece? Aqui eu não sou médica, né, não vou entrar nesse detalhe, mas só para vocês entenderem um pouquinho, ele é provocado por uma desordem, né, do nosso sistema nervoso simpático, que ele libera uma quantidade muito alta de hormônio, né, e que isso é o que causa a nossa reação de estresse. E por que eu estou falando isso? Porque quando isso não é tratado, a gente desenvolve o quê? O transtorno do pânico. E por que eu trouxe o pânico aqui para a nossa apresentação? Porque hoje tem aparecido com muita, mas muita frequência, né, na clínica as pessoas com o transtorno do pânico. E aí, falando, né, então essa incidência, ela é muito forte pós a pandemia, nós já éramos, né, mediante os números que tem o nosso país, já era forte, e agora o que nos deixa também muito preocupados é que o índice de crianças e adolescentes também, os números estão subindo, assim, absurdamente. Eu não trouxe aqui, porque ainda não tem números totalmente consolidados, né, como são estudos também que estão acontecendo de uma forma mais recente, então não estão tão consolidados. Mas os especialistas, então a gente vê a parte de psiquiatria, né, a psicologia, enfim, os consultórios de fato estão lotando com as pessoas sem entenderem o que estão acontecendo com elas. E aí, né, quando a gente fala da crise do pânico, ela pode acontecer de repente, você está aí super bem, achando que tem alguma angústia, alguma coisa e de repente, esse medo, ele é tão intenso, mas ele é tão intenso, que aí você entra em crise e você acha que vai morrer. Então, para os parentes, né, para as pessoas que estão próximas, é um momento bem complicado. E existe aqui um alerta, né, porque o que acontece? Tem uma questão que nós temos pouco investimento em serviços de saúde mental. Então, a ONU, né, como eu falei, é algo que pega aí, que é global, ela fez um destaque, né, para essa necessidade urgente de investir em serviços de saúde mental. E aqui, falando um pouquinho, né, eu vou trabalhar muito, eu quero trabalhar três emoções, a gente pode definir como emoção, como reação, enfim, mas uma das questões que eu gostaria de trabalhar, né, o que é o medo em si, né, no sentido da palavra, né, isso aqui também é coisa que está lá no dicionário, né, então ele é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Ele é o temor, é a ansiedade irracional fundamentado, o receio, ou seja, tem uma parte também que é irracional, que você fala, meu Deus, eu estou com medo, mas eu estou com medo do quê? Muitas vezes você não consegue definir isso em palavras. Atualmente, com a pandemia, as pessoas têm medo de tudo, as pessoas têm medo de pegar o coronavírus, as pessoas têm medo, isso é o que tem, assim, aparecido com muita, mas muita frequência, é o medo de perder o emprego, mais até do medo de perder alguém próximo, né, então, medo de não dar conta da casa, medo de não sustentar o seu casamento, medo de não dar conta da educação do seu filho, ou seja, é uma confusão enorme que as pessoas estão enfrentando. E aqui, eu vou falar um pouquinho, para a gente entender, e de uma forma muito lúdica, a gente falar um pouquinho da razão e da emoção, e eu deixo uma pergunta aqui, né, para vocês, qual deve prevalecer, né, a razão e a emoção? Esse filminho que eu vou passar para vocês, ele é um filme que ele foi, que inspirou o filme divertidamente, então, quem não assistiu, eu recomendo, assista, porque ali, de uma forma muito gostosa, a gente entende parte das nossas emoções. Esse vídeo, ele tem quatro minutinhos, é rápido, mas ele é gostosinho e interessante, eu vou passar aqui para vocês. e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem alguma coisa mais... em mente? Uh-huh. Então... A segunda vez? Olhe o namoramento. Vamos começar uma família! Bom, gente... Aqui... Vou voltar aqui... A apresentação... Mas eu... Está aparecendo a apresentação, gente? Já está perco, voltou! Voltou? Perfeito! Bom, o que que... Eu quero falar um pouquinho, né, sobre essa questão da razão e da emoção, porque... Aqui fica muito claro, né, de uma forma bem ilustrativa, que tem pessoas que falam Eu sou razão! Ah, eu sou super emoção! Eu mesma, durante muitos anos, eu me classifiquei como uma pessoa totalmente emocional e aí, depois de vários testes, apareceu que era uma pessoa totalmente irracional. Eu falei, que confusão que deu, né? Que que é isso? Enfim... E, na verdade, eu acho que a primeira dica que eu passo aqui para vocês é que nós temos que ter esse equilíbrio, é buscar esse equilíbrio. E eu vou dar um exemplo super simples, tá? Eu tenho uma paciente que, durante a pandemia, ela estava com os filhos em casa e ela quis comprar um filhote de cachorrinho, enfim. E foi muito interessante porque eu achei bárbaro tudo. Eu estou contando isso porque aqui não é nenhum detalhe. Eu estou usando como um exemplo, tá? Eu não estou entrando na análise. E aí foi muito interessante porque o cachorro, que era algo muito legal para as crianças, e super bacana, ele se transformou um grande problema porque a razão fala que não, como é que eu vou limpar o cocô do cachorro? Como é que eu vou dar conta do cachorro? Agora eu não dou conta disso, enfim. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e aprender como é que a gente faz aí no nosso dia a dia, né? Para que algo que é para ser prazeroso a gente também não transforme de uma forma que não seja bacana. E aí eu faço uma pergunta. O que é mais importante na sua vida, né? Então, isso é uma pergunta para vocês refletirem. E aqui, gente, na verdade, não dá para priorizar. Eu vou falar, ah, a família é a minha prioridade número um. Perfeito, ok. Aqui eu não coloquei em ordem, né, de importância. Só que a nossa vida é constituída por várias questões. Eu trabalhei aqui como temas, né? Eu não consigo sustentar a harmonia da minha casa, né? A minha família. Se eu também não me relacionar bem, se eu não tiver o meu trabalho, se eu não tiver de onde ter a minha renda, se eu não tiver os meus amigos, se eu não tratar do meu desenvolvimento e se eu não cuidar de mim mesma, né? Então, o equilíbrio da vida, quando a gente fala o que é mais importante na vida, é tudo isso. Não dá... Ah, a família está em primeiro lugar, óbvio, né? Assim, a gente coloca... Tudo que a gente faz está no contexto da família. Porém, se não tiver esse conjunto de coisas, se eu só vivo para o meu trabalho, se eu só vivo para a minha família, se eu... Tudo que é em desequilíbrio, ele tem uma tendência enorme a dar errado. Então, acho que a primeira questão também para a gente pensar é como vida é esse conjunto de coisas e o quanto que a gente está dando importância para cada um desses temas. indo para o próximo slide, deixa eu ver... Ele vai... Ele dá umas travadinhas. Aqui foi. Quais são os riscos, né? Que a gente... Que acontece muito aí no nosso dia a dia, né? Falando da parte profissional, aqui a gente tem um pessoal mais do mundo corporativo, é que alguns profissionais de sucesso, o que eles só conseguem enxergar na vida deles, né? Só a questão do trabalho. O trabalho é tudo. O trabalho é o modo de vida que ele... De funcionamento, né? Mental dele. Ou seja, o restante fica tudo em segundo plano. E aí, o que que acontece, né? Quando ele dedica só esse esforço, né? E as emoções somente para o trabalho, entra em desequilíbrio, né? E o que que significa esse desequilíbrio, né? E por isso que também nas instituições, o que vem crescendo muito é a síndrome de burnout. Porque a pessoa não dá conta, né? Ela quer ser tão perfeita no trabalho. Ela quer ser tão reconhecida. Ela precisa da aprovação do outro, né? No trabalho. Que ela vai somando uma série de rotinas estressantes aí do dia a dia, da família. Ela quer ser perfeita. Enfim, ela deixa de cuidar dos outros temas, né? Como eu falei, das amizades, do cuidar-se, dos amigos, do lazer, enfim. E aí, quando ela chega num ponto, ela se encontra aí já num momento bem crítico que acaba indo para a síndrome de burnout, né? Então, ela é uma doença, né? Muita gente ouve falar, mas poucos conhecem. Mas ela é uma doença que ela se caracteriza pelo esgotamento físico e mental. E aí, acaba prejudicando o rendimento profissional e acaba prejudicando a vida em si, né? E aí, entrando um pouquinho, eu vou querer cumprir aqui rigorosamente o horário. É um tempo... Como eu falei, o tema, ele é maravilhoso, mas a gente tem pouco tempo aí para falar. Então, eu estou tentando ser bem sucinta, assim, no tema. Eu coloquei aqui, na verdade, algumas dicas que a gente já deve começar a praticar desde já. Então, como encontrar esse equilíbrio? A primeira coisa, gente, deixe de reclamar. Porque a gente passa parte do nosso dia reclamando. A gente reclama do cachorro, a gente reclama que o marido deixou o copo. Eu falei para falar marido, porque aqui o público basicamente são mulheres, né? Pode ser o marido, a esposa, a namorada, a namorida, enfim, não importa. Porque deixou o copo em cima da pi, não lavou. A gente reclama porque está calor, a gente reclama porque está frio, a gente reclama de tudo, né? Então, isso é normal. Isso faz parte do nosso funcionamento também. Então, algumas pessoas começaram, e existem psicologia positiva, tem várias outras técnicas, né? Que eu acho que vocês podem procurar e tentar entender um pouquinho. Mas se não tiver também o tempo para isso, é só, antes de reclamar alguma coisa, ver de fato se aquilo é uma causa para uma reclamação ou se, de repente, pode ser tratado de uma outra forma, né? Uma outra questão, deixe de achar que é super-herói. Gente, não existe herói nem heroína. Você não vai dar conta. Vai ficar faltando coisa. Tem gente que vai reclamar, o chefe vai falar que está faltando tal coisa, o marido, a esposa vai reclamar, o filho vai cobrar. Ou seja, mas tire esse peso da sua vida. Você não é super-herói nem super-heroína. Uma outra coisa que é super-importante, as pessoas têm muito receio disso, né? Permita-se sentir suas emoções. O que eu estou sentindo? Eu estou feliz? Eu estou alegre? Compartilhe isso com seus familiares e amigos. Ou eu não estou tão bem. Parte da depressão chega num nível porque a pessoa não tem coragem de compartilhar com as pessoas que estão mais próximas. Hoje nós estamos no mês do suicídio. Parte de pessoas que se suicidam, as pessoas que estão ao redor falam eu nunca tinha percebido. Eu tenho um caso aqui, eu não vou citar o nome da pessoa, até poderia porque está disponível aqui nas redes sociais. Eu achei um depoimento, uma pessoa muito querida que trabalhou comigo e eu achei o depoimento dele fantástico. Ele mesmo falou, um dia antes de eu tentar o suicídio eu estava numa festa com a minha família e as pessoas não perceberam. Então, o quanto isso é forte, né? Por quê? Porque ele não expunha as emoções, ele não falava sobre isso. E muitas vezes a família até percebe, mas ela prefere fugir desse assunto porque, ah, é mais um problema, mais... Enfim, então a gente tem que estar atento a isso. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, imponha limites, gente. Ah, o meu trabalho eu estou trabalhando 24 horas por dia. Pois é, está trabalhando porque não impôs limites. Ah, mas eu vou ser demitido. Gente, ser demitido a gente pode ser a qualquer hora. Tem muitas vezes entregando o máximo do que você pode fazer. E aí eu tenho várias e várias histórias para falar. Pode ser demitido por também não entregar, mas você tem que impor limites. Eu lembro que na minha última passagem como executiva e alguns dos meus pares falavam, Cláudia, que engraçado, né? Nossa, a diretora te ligou tal hora para... Eu falei, não, ela só me liga mais ou menos aí entre 8 e 7 da noite. Nossa, ela me liga sábado e domingo. Eu falei, porque eu impus o limite. É lógico que quando a gente trabalha com operação, você está 24 horas e eu trabalhei muitos anos dessa forma, você tem que estar atento, mas você também tem que, de uma certa forma, como é que você delega isso? Porque senão você não vai dar conta, né? Então, também aprender essa questão do delegar, né? Outra coisa que é super importante, faça coisas, mesmo que simples e aparentemente sem valor, que te cause um bem-estar. E eu vou falar de uma coisa super bobinha, gente, que é praticamente o que eu faço todo dia. Eu, agora, eu caminho todos os dias e a minha maior terapia, eu falo que é tirar foto de folhas no chão ou de flores. E aí, quando eu volto para casa, eu olho essas flores, quando, às vezes, eu estou, assim, pensando em alguma coisa que não é legal, eu volto nessas flores, enfim. Então, são coisas que você vai descobrindo que vão te causando um bem-estar, né? Então, é importante. Outra coisa que as pessoas têm muito medo, né? Tem até um vídeo rodando na internet, que é quando a pessoa liga, às vezes um filho liga para um pai e fala que ama esse pai, né? Pai, eu só estou te ligando para falar que eu te amo. E aí, o pai, na hora, começa a chorar. As pessoas não demonstram o seu carinho, o seu amor por pessoas queridas, por vergonha, por... Enfim, isso é uma coisa que eu comecei a praticar já há muito tempo e o quanto isso é gostoso. Eu, para o meu filho, todos os dias, eu falo que eu amo no telefone, no recadinho, aí, às vezes, no WhatsApp. Enfim, isso é importante. Outra questão é fale com seus amigos, né? A gente tem essa necessidade, às vezes, de expressar o que está sentindo. É uma forma de aliviar aquilo que está como angustiante, né? Aí, dentro de você. Selecione e execute o que, de fato, é importante. Acho que esse é um exercício muito bacana para fazer no dia de vocês. O que vocês fizeram durante o dia todo? De fato, era importante? Ou você foi desviando o seu foco ou tentando entregar uma outra coisa que não foi o que te foi pedido? Enfim, isso também ajuda aí na sua administração do tempo. Uma outra questão, né, que é planeje. Não adianta a gente fazer as coisas atropeladas. É lógico que, no dia de hoje, é tudo muito dinâmico, mas usando até como exemplo a rotina diária, né? Quando acorda, bom, gente, o que que eu tenho hoje de prioridade? Como que eu vou... O que que eu vou fazer primeiro? Enfim, e coloque... Lembrando dos limites. Coloque limite. Não terminou? Encerre aquilo que dê para deixar para o mais tarde ou para o dia seguinte, enfim. Uma outra coisa que as pessoas morrem de medo. Isso é impressionante. Permita-se ao ócio. As pessoas não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas. Então chega, às vezes, tá? Puxa, entregou toda a atividade do trabalho e fala, meu Deus, eu vou ser demitida porque agora parece que eu não tenho o que fazer. Gente, eu trabalhei com um diretor executivo, que eu achei fantástico e tinha uma admiração por ele, que ele reservava toda semana, e era assim, sempre naquele dia. Ele reservava duas horas da agenda dele. Estava escrito, reservado desta forma. A reserva de horário para pensar. E no começo, todo mundo tirava sarro, onde já se viu, e era um cara que tinha ideias, assim, fantásticas. Então ele falava, eu me permito a isso. Isso faz parte do meu trabalho. Eu quero pensar e não necessariamente eu estou pensando em coisas só do que eu vou fazer aqui na minha atividade. Mas o quanto uma coisa desencadeia a outra, né? Então isso é importante. Flexibilize, né? Então as pessoas também têm uma dificuldade enorme. Não, é a minha opinião, eu não vou voltar atrás. Não, eu não vou fazer isso porque senão ele vai achar, vai ficar folgado. Gente, começa a flexibilizar um pouco dentro do limite. O exercício, exercite-se. Aí cada um aqui vai encontrar a sua melhor forma. Seja através de meditação. Seja através de uma caminhada. Seja um exercício à frente da televisão. Não importa. Seja logo ao acordar. Enfim, isso é muito importante. O conheça-se mesmo. Se a gente não se conhece, a gente não complica, né? Porque eu não sei quais são as minhas emoções. Eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei porque que isso está me causando esse mal-estar. Enfim, seja grato, gente. É maravilhoso. Seja grato por tudo. Seja grato por acordar de manhã e ter vida. Seja grato pela sua família. Isso também são exercícios mentais, né? Que vão ajudando a gente mudar a nossa forma de pensar. E com certeza, testem. Eu acho que aqui é um convite para vocês testarem, né? E aqui, como dizia, né? O poeta Pablo Neruda. Você é livre para fazer suas escolhas. Mas sempre será... Mas será sempre refém das suas consequências. Gente, sempre vai ter uma consequência. Não importa. Todas as nossas ações. A gente tem que colocar... Ter isso em mente, né? Enfim, né? O cuidar. Cuidar-se ser cuidado. Isso aqui, após que eu fiz, né? De experiência do paciente, atenção centrada na pessoa. Eu tive uma aula fantástica, né? Foi quase que um curso com o Plínio Cotait. E ele nos ensinou isso. Porque a gente que só cuida, né? Muitas pessoas é cuidar do outro. Cuidar do outro. Eu vivo em função de cuidar do outro. Mas se você não se cuidar, fica difícil você cuidar do outro, né? E uma outra coisa é que existe uma resistência enorme. As pessoas não se permitem ser cuidadas. Tipo, eu não preciso. Eu não quero. Eu dou conta de mim. Não, não dá conta. Então, essas três palavras, para mim, assim, são fantásticas. E também, de novo, comecem a praticar. Uma... Tem só mais duas reflexões aqui, que é do Freud. Eu não poderia deixar de falar dele. Apesar da minha pegada ser mais lacaniana, mas o Freud é o pai, né? Da psicanálise. E aqui eu acho fantástico essa reflexão dele. Que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Falando desse meu colega, né? Que trabalhou comigo, que tentou suicídio. Nesse depoimento, é muito lindo o que ele fala. Porque ele fala, eu passei por coisas muito complicadas. Por coisas muito difíceis. E eu fingia... Ele falava, é que nem quando a gente cai na rua. Você olha para um lado, olha para o outro. Ninguém viu, então eu vou em frente. E eu não expressava isso, né? E eu fui guardando. Então, ele foi guardando todas essas emoções. Até que chegou um momento que ele não suportou. E veio atentar o suicídio. E aqui, né? Falando... Continuando a última reflexão. A vida é bela. Mas também pode ser muito cruel e difícil para algumas pessoas. Em algumas situações, por mais extremas e desesperadoras que possam parecer, devemos manter o pulso firme e o equilíbrio mental. Olha, Freud falava isso, né? Então... Enfim. Pois esta é a melhor maneira de conseguir enxergar a luz no fim do túnel. E aqui, gente, antes da gente abrir para um bate-papo. Essa é uma poesia de Fernando Pessoa. É menos de um minuto. É o desassossego. E eu achei que tinha tudo a ver aqui com o nosso tema. E é recitado pela Maria Betânia. Então, aqui, esse é um presente para vocês. É a minha gratidão pela atenção de vocês aqui na nossa tarde. Para que a gente possa abrir aí para a pergunta. Eu quero um colo. Um berço. Vou voltar aqui só para pegar desde o início. Eu quero um colo. Um berço. Um braço quente em torno ao meu pescoço. Uma voz que cante baixo. E pareça querer me fazer chorar. Eu quero um calor no inverno. Um extravio morno da minha consciência. E depois, sem som. Um sonho calmo. Um espaço enorme. Como a lua rodando entre as estrelas. Um espaço enorme. 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 Gente, e aqui, então, eu faço o meu agradecimento a vocês. Vou fechar aqui a tela e vou minimizar. Eu deixo o meu... Muito obrigada pela oportunidade. Eu deixo meus contatos para quem quiser falar comigo, querer saber um pouquinho mais do assunto. E deixo aberto aqui, Bia, para as perguntas. Então, muito obrigada. Cláudia, eu que agradeço. Nossa, muito gostoso. Nossa, vou dar uma parada para realmente refletir aqui. E eu achei bastante interessante algumas coisas que você colocou, principalmente as dicas que você deu. Com certeza, são dicas muito enriquecedoras. Enquanto eu aguardo alguma pergunta, eu vou te fazer. Onde entra aí a questão da fé, da religiosidade, da espiritualidade? Como é que você vê, nos processos hoje que você está atendendo pessoas, você percebe que falta muito essa questão de acreditar numa coisa maior, independente de religião que seja, você não acha que isso também é uma forma de encontrar um caminho, uma luz, uma segurança, uma paz? Sim. Eu vou falar em dois momentos aqui. Um, na psicanálise em si. Então, se a gente olha a psicanálise nua e crua, ela não permite em nenhum momento utilizar o tema de religiosidade. Então, a gente vai muito mais para a parte mesmo do funcionamento mental das pessoas, usando a questão mais neurológica. Porém, na prática do dia a dia, o que a gente percebe nos pacientes é que aquelas pessoas que têm uma fé, e muitas ficam muito abaladas nesse... Vocês estão me vendo, gente? Porque aqui ficou uma telinha pequena para mim. Ok? Estamos sim. Se você quiser tirar a sua imagem, sua tela fica grande, viu? Se você quiser tirar a sua apresentação. Você que sabe. Você só tem ela pequenininha. Não, está tudo ok, então, né? Para vocês, está ok. Então, falando um pouco dessa questão da religiosidade, o que a gente percebe é que é uma forma da pessoa, quando ela tem fé, ela... E eu acho que vai um pouco daquela dica que eu dei, né? De ser grato. Você entra no... E olhando um pouco de psicologia positiva, tem alguns temas que tratam disso, né? Você sai meio... E aqui eu vou falar um pouco... Isso é uma coisa que eu acredito, como Cláudia, e a minha carreira inteira eu trabalhei em cima disso, é em relação à energia, né? Então, você sai de uma conexão de algo muito negativo, de não acreditar. Você se torna grato pelas coisas, e mesmo nesse momento tão desgastante, que você acaba superando isso. Então, é um mecanismo que as pessoas têm para ela superar algumas angústias, algum... Esse momento mesmo, como a gente falou, da pandemia, né? Então, aquelas pessoas... Não, eu acredito. Eu acredito em Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito na... Não importa, né? A gente vê que tem uma... Ela tem... Desde que ela não tenha um quadro, de fato, com um transtorno mental mais grave, ela, de fato, tem uma superação melhor, porque ela entra numa energia super diferenciada. Então, isso é importante, sim. De novo, separando da psicanálise, alguns psicanalistas, eles vão falar, eu não vou entrar nem nesse assunto. Eu já trato de uma forma diferente, porque eu acredito, né? E a minha vida, ela foi regida por isso. Então, faz toda a diferença, sem dúvida. E, Cláudia, você... Quando que você recomenda... Porque tem muitas pessoas que têm... Ainda nesse século XXI, tem pessoas que ainda têm resistência em fazer terapia. Parece uma piada, mas é bastante estranho. E eu pergunto, como você convencer pessoas que você percebe ao seu redor que seria muito bom discutir essas questões, né? Com o terapeuta, de alguma forma, incentivá-las a que aí é o caminho, é através de exemplos, indicações das outras pessoas, fazer ela ouvir vídeos, ver entrevistas. Como é que você vê isso? Primeiro que, realmente, né? Parte do que está acontecendo, porque a terapia, ela foi vista durante muitos anos como coisa só para louco, né? Então, se você faz terapia, você é louco. Você tem... Como eu estou falando, eu estudo os transtornos mentais, eu tenho pacientes, sim, que aí são pacientes com questões psiquiátricas, né? E a maior parte, a grande maioria, a gente está falando de problemas do dia a dia, porque, assim, de neurótico e psicótico, todos nós temos um pouco disso. Todos nós. Ou nós somos neuróticos, ou nós somos psicóticos, são em graus diferentes, né? A histeria tem as histéricas, enfim. Mas existe uma vergonha de falar que a pessoa está fazendo terapia. É interessante, a gente vem passando por uma transformação, porque parece que agora isso também está virando uma moda. Esse é o meu grande receio. Então, para algumas pessoas, hoje está dando status falar que faz terapia. Ah, se ela é analisada? Ah, você é analisada. Então, você não tem... Então, o que seria uma coisa ruim, né? Usar a questão do status? Na verdade, ela tem ajudado para tirar esse estigma de que quem faz terapia é porque é louco, porque tem problema. Não, gente. Todos nós. Para vocês terem uma ideia, eu atuo em clínica e o pilar da psicanálise é você fazer análise, então eu faço análise, eu tenho supervisão, e isso os psicanalistas para a carreira inteira, você em alguns momentos você deixa de ter a supervisão, em outros você tem a supervisão e você atende os pacientes. Então, assim, é fundamental, a partir do momento que as pessoas entenderem, eu acho que também tem uma outra questão, Bia, você tem que ter empatia com o teu analista. Com certeza. Porque são várias linhas, tem uns que são altamente floydianos, que não abrem a boca. Eu mesma, a minha analista, a gente conversa muito, eu com meus pacientes, eu amo essa troca, para eu poder praticar de fato a escuta. Então, acho que essa é uma grande questão. Muito legal. Simone, você pode perguntar ao Vivi Acores, Simone, Simone está querendo fazer uma pergunta. Opa! Cadê ela aqui? Cadê ela? Cadê ela, Simone? Ela está com o microfone fechado. Isso. Agora, no microfone, que saudade. Eu não ia resistir. Obrigada. Uma delícia de escutar. Que gostoso. Que gostoso. Adorei a apresentação, adorei o cuidar, cuidar-se e ser cuidado. Acho que é muito legal os insights que você trouxe e posso ser testemunha e viva da sua liderança, que é muito isso. Então, primeiro, muito obrigada. Segundo, foi uma palestra muito legal. Não consegui pegar desde o começo, mas foi o que eu vi, adorei. Mas o que eu queria fazer um comentário sobre o reclamar, estando na área de auditoria, a gente lá ouvindo as reclamações. E, assim, realmente, existem estudos que falam exatamente isso, do comportamento do cérebro humano, que quanto mais você reclama, parece que ele ativa conexões positivas de voltar a reclamar da prazer e parece que vai se tornando meio viciante o reclamar. Então, a gente vê que a reclamação acaba virando uma forma de se relacionar. E, atualmente, a gente está vendo que as pessoas estão reclamando mais, eu acho que elas têm uma tendência a reclamar mais e a rede social é uma grande alavanca dessas reclamações. Porque, na hora que você põe um post reclamando, falando de uma situação, de alguém, de uma empresa ou até de uma outra pessoa, ou até de parceiros, quando você vê que existem, às vezes, situações de rompimento e você começa e as pessoas vão dando muito likes. Então, parece que o reclamar traz muito... As pessoas valorizam quando alguém está lá fazendo a reclamação, muito diferente de se ela fosse lá para colocar um agradecimento, um elogio para alguém. Então, reclamar é muito mais... Traz muito mais likes, e visibilidade para a pessoa. E quanto mais agressivo que a gente está percebendo, que existe uma coisa da agressividade que não tinha antes e agora parece que a agressividade foi liberada. é normal você ser agressivo, é normal você falar palavras que agridam, que humilhem, ou até numa forma de ser engraçado, mas está meio que liberou muito, não tenha mais aquela coisa da politicamente correta, que isso não é correto, falar, se referir a uma pessoa dessa forma. e a gente precisaria dar um basta nisso, ter um movimento de não aceitar esse tipo de coisa, e eu não vejo uma perspectiva a curto prazo nem a médio prazo, mas eu acho que a gente devia começar a trabalhar com isso, com as pessoas e ensiná-las nossos filhos, os meus não que estão tudo crescido, mas ensiná-los filhos, netos, sei lá, mas ou a sociedade ser ensinada, e no caso da gente e nossos clientes, que eles acham normal agora fazer alguns tipos de questionamentos ou exposição de pessoas, de colaboradores, de médicos, de uma forma agressiva. Como fazer isso de uma forma que a pessoa como mais ou menos dar um tapa com luva de pelica, para as pessoas começarem a pensar um pouquinho no que estão fazendo, no que nós estamos vivendo e que esse não é um caminho, aliás, isso é uma desconstrução, não é uma construção, como fazer isso? Queria ter a sua opinião sobre isso. Não, achei muito interessante, de fato, o que acontece, por que que tudo aquilo, é só a gente olhar as notícias que dão mais, é impressionante como o ser humano ele sente prazer no que é desgraça. Então, às vezes você pode colocar uma notícia super positiva e uma notícia de uma desgraça. Você vai olhar o número de pessoas que acessou uma notícia, tanto que quando vai chamar, uma chamada, né, jornalística, ou coisa, sempre pegando algo, porque nós, o nosso funcionamento mental, a gente tem aquela coisa do masoquismo, né, a gente parece que tem pessoas que a maior parte, né, acabam, que tem já uma tendência pra esse lado mais, de achar, a gente dá risada da desgraça do outro, né, tem pessoas que se divertem com isso, tá vendo o outro sofrer, tá vendo o outro que não tá legal e tá dando risada porque tá achando engraçado. Então, o ser humano, ele tem uma característica que eu acho que se perdeu, eu falo que, eu acho interessante que a gente evoluiu num monte de coisas, mas eu sempre uso esse exemplo. No passado, né, muitos anos atrás, tinha o duelo, né, então tinha os duelos onde um sempre morria, né, então o herói lá ia pro duelo e ele morria. O que que mudou pra gente? Hoje as pessoas vão pra assistir, né, essas lutas, né, de, até esqueci o nome agora, aqueles, é, UFCE, essas coisas, é, e você vê, a pessoa tá toda ensanguentada, ela até desmaiou e as pessoas tão, ah, 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 ou seja, o quanto isso é forte no ser humano, né, então eu falo sempre, né, na corrente do bem, eu acho que tem um movimento, né, o que eu vejo é que as crianças começam a agir de forma diferente tem um movimento, parece que ela já vem com uma outra conexão, então muitos até já acabam repreendendo os próprios pais, né, então eu vejo que tem que ter sim uma corrente do bem, talvez como tenha o setembro amarelo, né, o outubro rosa, não sei, de repente é um, por que que as pessoas estão reclamando tanto? É uma forma que você encontra de colocar toda a sua angústia, todo o seu estresse através daquela reclamação, e como aquilo te deu prazer, porque você incomodou o outro, porque todo mundo se movimentou e você ganhou força com isso, aquilo vira a tua rota de fuga, então você vai pra, por isso que tem pessoas, né, a gente vê, muito comum, clientes que são muito reclamantes, o tempo inteiro reclamam de tudo, então eu acho que é uma questão mesmo de cada indivíduo e sei lá, de repente lançar aí uma campanha de vamos ser melhores, né, que eu acho que isso de uma certa forma vem acontecendo de uma forma ainda muito pequena, né, que todo mundo falou a pandemia ia mudar, gente, desde o começo eu falei a pandemia, ela, poucas pessoas vão mudar, né, e a gente olha as pessoas estão voltando aí ao que eram antes, enfim, então, um pouco disso, né. Muito legal, vai mudar, vai mudar, mas o percentual que mudou nessa condição é bem pequeno, com certeza, porque tudo se esquece, passa uma bola, mas a sugestão da Simone, Simone, vamos pensar aí fazer um manifesto do bem, vamos fazer um manifesto da hospitalidade, da gentileza, da alegria, mas acho que um manifesto aí seria uma boa ideia, eu gostei, gostei da ideia. Gente, eu sinto muito, mas eu já passamos bastante do tempo, eu sei que as pessoas têm os seus compromissos, então, Cláudia, super obrigada, eu te dei muito pouco tempo, eu sei mesmo, eu sei, mas quando eu te chamo outras vezes, não tem problema, tá, mas muito bom que as suas dicas, acho que tenho certeza que quase todo mundo que estava aqui vai refletir, pensar, que se conseguir colocar limite, ser mais grato, reclamar menos, com certeza as coisas podem se equilibrar, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Eu quis que agradeço, foi um prazer como sempre. Ai, que bom, Cláudia, e lembrando então que nós gravamos, vamos colocar, vamos colocar depois da TV Hospitalidade, vocês vão receber uma pesquisa, vocês vão responder bem rapidinho e sugestões de temas aí e o que vocês acharam, como é que foi hoje, tá bom? Ó, elogios, parabéns, maravilhosa, adorei, adorei, beijei, 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 que eu amo, já está acertado. Super, super obrigada. Que bom, Cláudia, obrigada para todos, um bom final de tarde para vocês e lembrando que, não, semana que vem vamos ter café da manhã, nós vamos trabalhar com o dia 25 de setembro, tá, na sexta-feira, eu fechei hoje, nós vamos falar como promover o engajamento dos colaboradores nos diferentes canais de atendimento, para que o cliente se sinta único e especial. Então, nós já fechamos com a SOM, para os seguros, o SABIN e vamos ter a da Nani Nutrícia. Aguarde que vai ser um bate-papo também bem gostoso. Tá bom? Cláudíssima, brigadíssimo, beijo para todos aí, uma boa, bom final de tarde para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.